Novo golpe, presta atenção nesse golpe para você não cair nesse golpe do Pix. Pix foi bom, veio para facilitar a nossa vida, mas olha o golpe aí que os estelionatários já inventaram. Mas você fala, mas quem vai cair nisso? Não cai? Olha, o golpe praticamente é quase perfeito para as pessoas de menos informação, pessoal. Elas caem sim. Você está vendo aqui a tela do meu smartphone? Como vocês podem ver aí, tem aqui o meu símbolo da Outlook, o e-mail. Estou abrindo o meu e-mail. Aqui está o meu e-mail, Peg Fácil, Claro, Carla Zambelli. Aí tem um e-mail aqui que nos chamou a atenção. Olha esse e-mail aqui, caixa.gov.br. Igualzinho o e-mail da caixa, só muda o finalzinho, presta atenção. E olha o que diz o e-mail. Caixa Econômica Federal, você recebeu dinheiro via Pix. Olha que beleza! Você recebeu dinheiro via Pix. 1.726, pessoal. Como vocês estão vendo na mensagem, eu vou circular aqui. 1.726. Olha que bacana, a Caixa Econômica mandando uma mensagem para mim que eu recebi o e-mail. E a pessoa caia, porque o e-mail é idêntico. As pessoas de menos informação, quando você abre o e-mail, está aqui. Caixa Econômica Federal, você recebeu dinheiro via Pix. 1.726, que enviaram para você via Pix. Ainda não está disponível. Olha o golpe. Presta atenção no que o Cecilio Natário faz. E é perfeito, hein? Não está disponível. As pessoas ingênuas, vai pegar e vai fazer o que ali? Desbloquear o crédito. Olha o que vai aparecer quando eu apertar aqui em desbloquear o crédito. Vou lá, viu que tem dinheiro, vou apertar. Vou apertar aqui em desbloquear o crédito. Gente, isso aqui para as pessoas, para o idoso, isso aqui eles caem, gente. Eles caem. Tem vários golpes. O Pix é bom, mas é muito fácil também para mandar dinheiro para um lugar e para o outro. Aí a pessoa vai clicar aqui nesse desbloquear o crédito. E aí olha a tela que vai aparecer quando a gente clica aqui em desbloquear o crédito. Vou atualizar aqui. Pronto. Você aperta aqui, desbloquear o crédito. Olha o que aparece, gente. A tela idêntica à do aplicativo. Está atualizando. Você apertou lá em desbloquear o crédito, vai aí. É igual ao aplicativo. Aí aparece essa mensagem, você fecha lá. Usuário e senha. Nesse momento, se você colocar usuário e senha, vou colocar aqui, D, pronto. Eles estão gravando a tela do celular. Pode ver que a imagem está até meia apagada. Eles estão gravando a tela no seu celular nesse momento. Então, se você coloca o seu usuário e a sua senha, meu, já era. Vão entrar. Vão entrar. Vão entrar. Vão entrar. Vão entrar. Vão entrar.